Já hoje o sol abriu, gente tá bonito, quero chover de novo, beleza né Miranda? Forte abraço aí a você e toda a família, e é os votos aqui do PX7GOLF0007, Francisco Alves, Ceará, Brasil, Sul América do Sul, para a unidade 60 que vai à citonia, unidade 01 do 01, comandante Miranda do Grupo G, tá adiante Miranda Olá, Sr. Paulo, olá, olá, Sr. Paulo, este é o Fernando Armando Cueco Rico Frecuencia, buenas tardes Forte canal Francisco, Francisco, Wessere, coquiano, muy un abraço Forte canal Wessere Copio, sim, sobre o canal 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 . 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 Obrigado. 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 Ok, Paulistinho. Ok, tudo de bom para você aí, viu? É, Deus que abençoe aí o barco familiar, ok? Tudo de bom e de pelo aí. Eu estou só fazendo um teste aqui no radinho aqui 718, ok? Da INCOM, mas está tudo beleza, jóia. Um abraço, tudo de bom. Ah, positivo, JP, com certeza. O pedido está me escutando, não escuta você, mas a gente está mandando um bala de recomendação, pedindo a você. Também por revista com a família, um belíssimo carnaval. O que é um feriadão de carnaval bacana, né? Beleza, de belíssima forma, né? Quem está para o seu sítio, tá? Quem não tem o seu sítio, mas vai para a casa dos amigos, né? Que tem o sítio. Eu, pelo exemplo, acho que amanhã eu vou atrapalhar, eu vou entrar em contato com um amigo. E vou ver se eu chego, né? Aí, por ter, com um grande amigo meu. Eu fico em português pra lá. Aqui nessa água, adeus, que nós temos aqui. E temos um serviço pequeno, e essa praça de Rio, né? E eu chego também pelo rio Amazonas, né? E a chupurre, tá? Tá caindo, eu chego, tá? É, eu chego, tá? Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhoras e senhores. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 CQ South Pacific, CQ South Pacific, Kilopapa Heat 2-1, West Indies, QRZ. São Paulo, buenas tardes. Saludos a Armando de Puerto Rico. Muitos, amigos. Muitos, amigos. Muitos, 7, 3. Mi nombre, Armando. Mi juez. Mi mano, dime si la copia. Mi juez, mi hermana. Mi hermano, te cogio, mi hermanito. Vamos lá. 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 Vamos lá.